Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate, a penúltima luta da noite. Essa sim, vale o cinturão da categoria, até 67 quilos, apenas para o atleta do córner azul. O atleta do córner vermelho, por não bater o peso da categoria, caso vença a luta, não leva o cinturão, apenas a vitória. Categoria até 67 quilos, convidamos o atleta do córner vermelho, Bruno Morsego. Categoria até 67 quilos, mas para o atleta do córner vermelho, por não bater o cinturão da categoria, até 67 quilos, apenas para o atleta do córner vermelho. Apenas que o atleta do córner vermelho, por não bater o córner vermelho, por não bater o córner vermelho. E o seu adversário do corner azul de negro E o seu adversário do lado azul de negro Muito bem senhoras e senhores Vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que essa luta começou na divisão até 67 quilos Além do cinturão da categoria O cara é vermelho O atleta de 21 anos de idade Representando a academia Géber Soutinho Senhoras e senhores Recebam Bruno Mão Sônia E o seu adversário do corner azul O atleta de 23 anos de idade Representando a academia CTLKS Senhoras e senhores Recebam G-NEGROOOOO E o árbitro responsável por mediar esse combate será a limãozinho A Mão Cámara Cámara O que é isso? 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 O que é isso?